É o Lima, é o Lima, é o Lima, agora Ananias, aí boa menino, nossa senhora vai parar no gol, ele é bom, chamou o braço Ananias, é o Lima do Júlio, tem o Felipe, empurra do Rorao. Raios de final do rodeio. E o Palma do Júlio, tem o Felipe, trapa do bonito Ananias.